O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Pica de 4, tremendo bumbum, caralho ganho no macete Sarra, 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 no meu cacete Sarra, 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 no meu cacete Sarra, sarra, no meu cacete Sarra, 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 no meu cacete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Verrou-se a buceta na ponta da minha glópe Verrou-se a xereca na ponta da minha glópe O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O que é que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Pica de 4, tremendo bumbum, caralho ganho no macete Sarra, 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 no meu cacete 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 Novinha da Disnelândia, novinha de Paraisópolis Novinha da Disnelândia, novinha de Paraisópolis Ferrou-se a buceta na ponta da minha glópe Ferrou-se a xereca na ponta da minha glópe Ferrou-se a xereca na ponta da minha glópe Ferrou-se a xereca na ponta da minha glópe